Oi, gente! Brigada! 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 Vamos marcar um oftalmo! Ai, gente, é muito gostoso a gente chegar aqui e vocês estarem aí. Pode parecer uma besteira, mas pra gente é muito importante a gente chegar aqui e vocês estarem aí, porque é o único momento na vida do humorista que a gente tem alguma moral. Porque no resto do tempo a gente não tem moral, entendeu? Você não anda por aí vendo carro assim, consulte sempre um humorista. Não tem comercial na TV sem comediante, esse país para. Para por quê? Não para nada. Se a gente parar, a gente precisa ligar pra vocês avisando. Paramos! Ninguém vai saber. Você não fica imaginando assim, você tá num voo. Aí, de repente, a aeromoça abre o microfone e fala assim, senhores passageiros, temos uma emergência? Por gentileza, algum comediante a bordo? Temos um depressivo na 15F? Não vai acontecer. E a gente compete com tudo, cara, porque tudo é engraçado à nossa volta, entendeu? Então, a gente compete com tudo na vida de vocês. Eu fico lá em casa pensando, o que pode ser engraçado? O que pode ser engraçado pra eu falar pra eles que vai ser engraçado? Aí apita meu celular e um amigo meu mandando mensagem assim, fui no show do Andrea Bocelli, tinha um monte de fã dele com cartaz. Entendeu? É difícil pra gente. Mas acho legal, nossa profissão é muito legal. Não vou ficar fazendo drama também, porque é legal. A gente conhece muita coisa diferente, muito lugar diferente. Porque assim, eu sou do interior, né? Eu sou do Sorocaba. E eu crescia, quer dizer, eu não cresci, mas eu fiquei adulta. Eu fiquei adulta achando que o Sorocaba não era muito criativo. Porque quando eu era adolescente, eu andava pela cidade e via assim, soro móveis, soro roupas, soro tintas. Eu falava, caralho! Puta ideia! O cara pensou, tinta, Sorocaba. Soro tintas. Mas aí eu comecei a viajar pra fazer show e eu percebi que toda a cidade faz isso. Entendeu? Tem campi tintas, tem araçotintas, tem junditintas. Sorocaba não é criativo, isso me deu uma decepção muito grande. Então, o meu sonho hoje é voltar pra Sorocaba, arrumar um sócio japonês e abrir uma soroveteria. Mas o que eu acho legal de a gente vir aqui uma vez por ano gravar esse especial é que a gente se encontra e eu, tipo, atualizo vocês da minha vida, do meu último um ano. É muito legal, como se a gente fosse duas tia véia no velório de uma terceira tia mais véia. E aí nós vamos fofocar e eu vou contar minhas coisas pra vocês. Mas tá difícil atualizar as pessoas sobre a minha vida. Porque eu separei tem um pouco mais de um ano e todo mundo que me encontra só sabe perguntar assim Mas você tá bem? Mas você tá bem mesmo? Cara, eu tô bem. Encontrei uma amiga minha e ela falou assim Cris, você fica triste de ter perdido seu marido? Eu falei, amor, eu fico triste de perder meu colágeno. Foda-se o marido. Aí cheguei aqui, não vi o pessoal desde o ano passado. Cheguei aqui e a produtora falou pra mim assim Cris, fala a verdade, conta pra mim. Você sente falta de estar casada? Eu falei, amor, eu não sinto falta porque pra mim não mudou nada. Eu continuo fazendo faxina sozinha. Eu continuo falando sozinha dentro de casa. Eu continuo gozando sozinha. Aí vão falar assim, ah, agora você parou. Vai dizer que o marido não transava muito. Não gente, ele transava muito porque ele viajava muito. Sim, fui corna. Eu não ligo de falar que eu fui corna, gente, porque ser corno é igual ser brega. Ou você percebe que tá sendo, ou alguém te conta, ou você vê na foto depois. No meu caso, eu vi na foto. Aí eu descobri, todo mundo descobriu, ele fez um monte de merda, ele fez muita merda. Ele levou tudo que a gente tinha embora, tudo. Aí a pessoa fala, mas tudo como? Eu falo, tudo, tudo. Mas tudo, tudo. Eu falo, gente, tudo, tudo. É como se ele fosse, sei lá, o Thanos ambidestro. Mas não consigo ficar triste, gente, entendeu? Porque acontece umas coisas muito engraçadas. Olha isso. Eles tão morando juntos. Digo, ele, ela e meus móveis. Aí... Aí ela postou um negócio outro dia, que ela botou um quadro com uma foto dela na entrada da casa dele. Ela botou o quadro imenso, que ela já é imensa pra caber no quadro, o quadro tem que ser imenso. Aí ela botou assim... Aí ela botou o quadro na entrada da casa. Ela, cara dela, na entrada da casa. Aí ela fez um story falando assim, essa foto minha aqui é pra se um dia ele trouxer uma quenga pra casa, ela vai chegar e vai ver logo minha cara. Eu falei, ô gata, alguém precisa avisar ela que ele não leva a quenga pra casa, ele leva a casa pra quenga. Mas eu tô num momento ótimo, porque eu tô morando sozinha pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha morado sozinha. É uma experiência libertadora, começar pela roupa. Porque eu não uso uma roupa agora. Agora toda a roupa minha é de sair. Tô em casa, tô pelada. Cara, é a melhor coisa de morar sozinho. É ficar pelado. Não dar satisfação pra ninguém é legal? É. Mas você já experimentou cortar uma cebola pelado? É outra experiência. A fritura eu não indico muito não. A cortar uma cebola muda a vida da gente, cara. Sério, eu faço tudo pelado agora. Eu durmo pelado, eu almoço pelado. Eu vou fazer faxina, eu boto um chinelo e tô pelada. Ah, é óbvio. Não, não é uma coisa assim. Eu vou deixar pelada sexo. Não é, gente. Porque essa coisa de faxina pelada sexo é coisa de filme pornô. O filme pornô, ele é claramente feito pro homem. Não é que eu não gosto. Eu adoro filme pornô. Assisto mesmo. Mas não é feito pra mulher. O filme pornô é feito pro homem. Por quê? Porque o homem, quando ele vê uma mulher pelada, ele ignora tudo que está à sua volta. Então, ele se concentra no pornô do filme pornô. Entendeu? Agora, mulher não. Eu começo a assistir o filme pornô, aí eu tô lá. Beleza, tô curtindo pra caralho. Tá lá. As mãos não estão aqui onde vocês estão vendo, mas tudo bem. Aí, tô lá. Tô curtindo. Aí, vai começar a meteção. Quando vai começar a meteção, dá aquele zoom. Eu olho e falo, nem fudendo que esse cara é mecânico com essa unha limpa. Entendeu? Aí, me perco um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.